Tua Loieto Music Basta um olhar já sabes bem É como então vou te amar O lugar onde a minha lágrima Não tem vergonha de enrolar Onde a minha gargalhada esquisita Ama se manifestar Espelho que mostre o verdadeiro reflexo Da minha alma És minha voz, só lá sem ti eu perco A ponte entre a minha criança interior E o adulto que me tornei, meu bem Meu perfeito refúgio O meu porto seguro Amor pra mim tu és tudo Passar, presente e futuro Meu refúgio perfeito És tu amor Meu refúgio perfeito És tu amor Foi numa sexta Que eu te conheci Tu chegaste E desde então que eu não passo sem ti Bang bang Foste um tiro certo no meu coração E quando foste Tu não deixaste mais satisfação Mas agora com o vazio Não sobrou nada de mim E eu vi que com o tempo Foi com o que eu mais aprendi Que tu só brincaste Que tu só brincaste Com o sentimento que eu senti E mesmo se tu voltares Não é pra mim Não é pra mim Baby, eu nunca menti Eu fiz de tudo por ti E eu me arrependi Eu fui cega Baby, eu never will I'll always stand by your side But I'll enter a casa Ela disse Ela disse Se eu te der meu coração Será que não vais brincar comigo? Não vais brincar comigo? Já sou adulta Não tenho mais idade Idade pra brincar Te namorar à toa Se for pra diversão Então dá-me a volta Se for pra diversão Vai procurar outra Eu disse Haja com a nossa linda Só tô aqui pra ter amor E juntar cada pedaço Quebrado do teu coração E acreditar Que eu vou fazer bonito Passar Bem bonito Passar Terás o meu sobre Que eu vou fazer bonito Passar Bem bonito Passar Bem bonito Passar Agora eu sei que muitas vezes eu falhei Prometi coisas que até hoje não dai Sempre te deixei na mão Mas foi forte o teu coração Hoje eu peço perdão Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida És a mulher da minha vida Minha diva querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Eu não sei se acredito Eu não sei se ainda confio Não sei se para nós o regresso é tardio Quando morre a confiança a relação já sucumbiu E se ela ainda insiste está pela ponta de um fio Não sou como um brinquedo que compras na rua Nem sirvo para elevar o teu ego Não sou grua Eu sou propriedade minha Não sou tua Eu sou a mulher da minha vida Não da tua Quero poder permitir viver o que eu estou a sentir Quero te ver Falar Poder te ouvir Quero te amar e ser amada enquanto eu existir Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Minha diva querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Aqui tu me diz que j'suis ta plus belle melody Hoje eu já sei ta maladie Je conte rô bater Então, c'est moi qui te direi qu VVī Então você me faz acreditar que você é bem Que você é bem, que você é bem Então você me faz acreditar que você é bem Tu passas todas as leites A falar de camos, de villas, de billets Tu passas todas as leites A falar de camos, de villas, de billets Tu veux me fazer dançar Eu vou me perder, rebelle Eu não posso te dar, não há que você sabe fazer Abandonne, não vou deixar de se fermer Quando você me dá, não vou deixar de se fermer Abandonne, não vou deixar de se fermer Quando você me dá, não vou deixar de se fermer Você não pode não regalar tudo em seu tatame Mas quando eu te amo, você não disse Você sabe, eu não tenho mais de milhares de melody Mas lá, eu vou bem que tudo está terminando Sem o tempo, você tem um milho Então você me faz acreditar que você é bem Que você é bem, que você é bem Que você é bem, que você é bem Então você me faz acreditar que você é bem Tu passas todas as leites A falar de camos, de villas, de billets Tu passas todas as leites A falar de camos, de villas, de billets Tu veux me fazer dançar Eu te faço perder, rebelle Eu não posso te dar, não há que você sabe fazer Abandonne, não vou deixar de se fermer Estou te dando uma jovem, que você é bem Abandonne, parece enferme Estou te dando uma jovem, que você é bem É tudo doce e atração Nunca deixei ninguém mexer comigo, mas não Nunca me cruzei com alguém que eu toque a tua mão Um simples toque me flutua A nossa atração é pura, é crua Meu corpo aquece, chegas na alma Podes fazer tudo, não percas um segundo Viaja no meu corpo, ouve o suspiro Enquanto eu repito Enquanto eu te amo, ouquanto eu te amo Quero sentir teu amor Um beijo a tua alma, baby, sente o sabor Leva o teu tempo, me lembra brilhante Se for pra saber agora, pra te amar não existe hora Podes duvidar de tudo, pôr em causa o mundo Duvidar se existe céu Podes duvidar se a lua gira em volta do mundo Mas não duvides que és meu Pensa que é tudo mentira Se pedirem não acredita Mas acredita que eu te amo Eu te amo mais do que ninguém Me ama e esquece, me enlouquece Desenha no meu corpo, o mundo é nosso Viaja comigo, ouve o bater, baby Do meu coração Quando estou contigo, contigo Quero sentir teu amor Um beijo a tua alma, baby, sente o sabor Leva o teu tempo, me lembra brilhante Se for pra saber agora, pra te amar não existe hora O meu corpo aquece Chegas na alma Podes fazer tudo, não percas um segundo Viaja no meu corpo, ouve o suspiro Enquanto eu repito O quanto eu te amo O quanto eu te amo É errado mas sabe tão bem O teu corpo no meu corpo Só sei que combinamos tão bem Quando eu vou, sempre volto Quando eu vou, sempre volto Nunca não deixa saudade e aperta É só bom com aquele beijo e cá tem mais ninguém Vontades aumentam, solidão já que pega Com o demor a quem me sali, solta a esperar Se me queres como eu quero Porquê que me deixas assim? Oi Oh, 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 oh Pra te ver E nunca não deixa saudade e aperta É só bom com aquele beijo e cá tem mais ninguém Vontade aumenta, solidão já crepega Com demora que me sali só te esperava Alô minha crescente, me tem que não estar bobera Gente no seu tempo só te espera, já o caminho se recupera E não é minha crescente, tempo que te apago Franci, ainda vou te lembrar, não tô sentindo dentro de mim Não podia fazer o melhor, logo se fica no meu coração Termina sem comprosão, mantém-me estourado e bom Não podia fazer o melhor, logo se fica no meu coração Termina sem comprosão, mantém-me estourado e bom Juro, mas se tu tenta Uma hora quem odiau a coisa tu esquenta Morde que tu aguenta Estar longe de boneca Morde que puta nega Capa mão crema e não se tele Aí não tem esperança Mabuca, crê, sabe? Eu te arrependi só de mim Não podia fazer o melhor, logo se fica no meu coração Termina sem comprosão, mantém-me estourado e bom Não podia fazer o melhor, logo se fica no meu coração Termina sem comprosão, mantém-me estourado e bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tuolo é tu musica É, 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 é Basta pluma, illa When is no bad vibes Ok, tequila R&B all night Crea por vez a cada momento Y si es posible el poder para el tiempo Voy a poder soy el tonito You know, you know A mi llantía sería corto Declamava a essência no contor Pintava o coco de emoção Oh, já me tocava um violão Nadie mais vê no que vou Não vamos resistir enquanto eu não tentar Chegamos ao fim só quando terminar E se um dia acontecer Eu não vou me arrepender Eu sou uma boa Cada vez mais uma boa Eu sou uma boa Me adoro de uma boa My humanizer We got that flavor Is you my nature Better know than never Oh, this manifesto Mambo precioso Burning desire We're dreaming now I know you want it Between the clouds Não vou resistir enquanto eu não tentar Chegamos ao fim só quando terminar Oh, my God E se um dia acontecer Oh, my God Eu não vou me arrepender Oh, my God Oh, my God Oh, meu filho, o que é que se passa? Três semanas estás fora de casa Tu só quer estar na moda, até roupa da moda Pra depois mostrar no teus bradas Oh meu filho, o que é que se passa? Tu só estás viciado na party Tu tens casa, não vive na party Por que é que não te canses de party? Andas a beber, andas a fumar Diz filho eu, diz filho eu Andas a beber, andas a fumar Diz filho eu, diz filho eu Tu aloe et du music Olha minha mãe do avi pra casa 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 Mano a mano, ela dá ser pecado Ela tinha escanico de todos os molhos Deixou-me sem ação Na cabeça confusão Eu não vivo Me despenetou, da mano maior Meti na parede, de mata condom Leite a racha tropa, da mano provoca Corpo de batote, passa a pagar louco Me despenetou, da mano maior Meti na parede, de mata condom Leite a racha tropa, da mano provoca Corpo de batote, mano Mano, mano, ela dá seu pecado Ela tem as galinhas todas e todos os molhos Deixou-me sem ação Na cabeça confusão Eu não quis acreditar Olhei pra ela e disse Alô Andance, alô Andance 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 Mas a tua beleza me intimida Você me deixa tímida Fico que nem criança, moça Deixa dizer que tu fazes o meu estilo Às vezes penso que és deusa Você me hipnotiza, moça Mulher de classe, sou teu fã Tudo o que fazes, fazes com classe Deixa de chame, sou teu fã Tudo o que fazes, fazes com classe Adoro, 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 adoro Yeah, adoro, adoro, adoro o aloe é tu musica. 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 Ele quer te conhecer mais, ele tem mulher Quer te passear mais, em bandas que ninguém vê Ah, isso não vai correr bem, oh, vai trazer problema Homem casado, você não olha, não olha Eu, eu, sou minha mana, me escuta Eu, eu, olha só ele Não vale a pena, mana, não vai lá Não brinca comigo, a vizinha, mana, não vai lá Ou me dizem que ele é bom a coçar, mana, pensa um pouco Não vai lá, por favor, mana, pensa um pouco Puxando o trapão e não cega a bala dele, vais te perder O povo já falou, mas você nem vê Que esse homem tem mulher e filho Mas ainda assim queres ir ali, vai doer, mana, ouve Tu aloe e a tua music Ah, isso não vai correr bem, oh, vai trazer problema Homem casado, você não olha, não olha Eu, eu, sou minha mana, me escuta Eu, eu, olha só ele Não vai lá, não vai lá, mana, não vai lá Não brinca comigo, a vizinha, mana, não vai lá Não vai lá, não vai lá Ou me dizem que ele é bom a coçar, mana, pensa um pouco Não vai lá, não vai lá, não vai lá, mana, pensa um pouco Ai 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 Não sei bem porquê Que me falo se você nunca me ouve Mana se não é teu Não me achando que é do outro E se detém embora a mulher Eu mesmo não vai lhe deixar Só porque te chamo de amor Ai 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 Não vale a pena Mana não vai lá Não vim com o homem e talizinha Mana não vai lá Ou me dizem e que lésboa que saudade Mana psamos pouco Não vim com o homem e talizinha Mana psamos pouco Ah, e seC nam me deve Ou se eu mencêbe Mana, malhepe malente Ou se o mencêbe Mana, malhepe malente Ou se o mencêbe Mana, malhepe malente Ou se o mencêbe Ananda que a façosa Baby calm down, calm down Girl this your body he put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Girl you sweet like fanta, fanta If I tell you say I love you no day for me and gal Oh young gal Don't tell me no 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 Oh 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 Baby gon give me your lo 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 Oh 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 A fine way to talk to the girl, but she ain't no one follow Who you gonna phone for, uh-huh Why you no one come for, uh-huh Then I start to feel a bum-bum, uh-huh Cause she they give me small-small, uh-huh I know, say she's happy, pass it down, uh-huh Cause she feelin' me sick, uh-huh Cause her friends go, they got my light ring, uh-huh Go, they got my light ring, uh-huh Yeah, I know it look sharp, but for you I get down, uh-huh And my hips make you cry when I'm movin' around you Do it once, do it twice Huffish bark, you hold me tight Get a taste for a night Baby, show me you can calm down, calm down Dance with me and take the lead now, lead now Got you so high that you can't calm down, calm down Don't you ask, you know you're allowed, allowed When it's you I can't say no-, Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Baby, give me-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah You got me like, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-uh-uh-uh-ooh God, he gon' give me a風,風,風,風,風,風,風,風 Oh 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 Mm As I ditch my house, I say make a death more Make a death more As me awake up, now shit dind my mind down Ain't one day too, one of you focus Now, show me I call now, say make me linger Got my hand on your heart now, I can feel it raise If I leave, then you say you can never love again Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay And that's the risk you'll take Baby, calm down, calm down Girl, this your body, he put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Girl, you sweet life, fanta-ho, fanta-ho If I tell you, say I love you, no day for me, young girl Oh, young girl Don't tell me, no, 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 oh, 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 oh Say I love, 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 love Tchau, tchau